Não sei fazer essa conta. Muita gente. Uma resposta difícil quando se fala dos doentes que morreram por causa do coronavírus. Esta é aula dedicada à Covid-19 do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro. Aqui, no ano passado, morreram cerca de 2.600 pessoas, incluindo profissionais de saúde. Nós perdemos muitos colegas, perdemos muitos técnicos, enfermeiros também. As escalas ficaram precárias porque não tinha quem trabalhava. Num país que ainda está a lutar para travar a pandemia e onde o número de novos casos de Covid-19 continua a aumentar, médicos e enfermeiros enfrentam uma tarefa muito difícil. Tal como noutras partes do mundo, no início da crise, havia falta de formação, de medicamentos e de pessoal para lidar com os doentes. E muitos salvaram vidas sem receber um ordenado. Do profissionais que trabalharam há mais de seis meses e que não receberam o salário. Carlos Vasconcelos aponta o dedo a um sistema de contratos externos desenhado para cortar custos quando médicos e enfermeiros adoeciam. Mas muitos destes profissionais não tinham dinheiro para ficar em casa. O Brasil é o país da América Latina mais atingido pela Covid-19, com mais de 200 mil mortes. Mas muitas pessoas ainda ignoram a ameaça do vírus. Hoje já foram dois de Covid-19, do meu conhecimento, mas podem parecer mais de Covid-19. A população não sei se está duvidando, mas o negócio é certo, cada um tem que se prevenir. Neste hospital, pelo menos um doente morreu enquanto filmávamos esta reportagem. Cerca de oito pessoas morrem aqui todos os dias por causa da Covid-19. Quando chega nesse desfecho, a gente silencia porque é o último recurso. Eu tenho 20 anos de experiência, é CTI e emergência. Nunca foi tão difícil. Min이요 claras. Tio, penais. Tenção de calor! Minicidade e para oito. Qu Rainere. Bol Se anticipate! Cácerce em dia. Minicidade e para oito.